Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o primeiro dia da novena dos Santos Anjos da Guarda. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao longo dessa novena, nós rezaremos ao nosso Anjo da Guarda. Vamos também conhecer histórias com anjos para aprofundar a nossa fé e poder conhecê-los mais. Coloquem as suas intenções para essa novena logo agora, no início, não é? Que assim a gente começa com a oração e os nossos Anjos da Guarda já vão nos ouvindo. Oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Louvores vos sejam dados por todos os séculos dos séculos, assim seja. Senhor Deus, que por vossa imensa bondade e infinita misericórdia confiaste cada alma humana a cada um dos anjos de vossa corte celeste. Graças vos dou por essa imensurável graça. Assim, confiante em vós e em meu santo anjo da guarda, a ele me dirijo, suplicando-lhe velar por mim, nesta passagem de minha alma pelo exílio da terra. Meu santo anjo da guarda, modelo de pureza e de amor a Deus, sede atento ao pedido que vos faço. Deus, meu Criador, o soberano Senhor a quem servis com inflamado amor, confiou a vossa guarda e vigilância, a minha alma e meu corpo, a minha alma a fim de não cometer ofensas a Deus, o meu corpo a fim de que seja sadio, capaz de desempenhar as tarefas que a sabedoria divina me destinou para cumprir minha missão na terra. Meu santo anjo da guarda, velai por mim, abri-me os olhos, dai-me prudência em meus caminhos pela existência, livrai-me dos males físicos e morais, das doenças e dos vícios, das más companhias, dos perigos e nos momentos de aflição, nas ocasiões perigosas, sede meu guia, meu protetor e meu guarda contra tudo quanto me cause dano físico ou espiritual. Livrai-me dos ataques, dos inimigos invisíveis, dos espíritos tentadores. Meu santo anjo da guarda, protegei-me. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reflexão. No verão de 1992, em uma das audiências gerais, o Papa João Paulo II abordou um assunto que causou muita surpresa. Ele falou dos anjos. O Papa voltou-se para os fiéis que enchiam a sala-nerve do Vaticano e disse Os anjos existem. São enviados pela divina providência para que nos ajudem a alcançar a santidade da vida. A fé na existência dos anjos nos eleva até as realidades sobrenaturais e orar a eles nos ajuda a percorrer o caminho da salvação. O Salmo 90 nos fala dos anjos. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolhestes por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás. Calcarás aos pés o leão e o dragão, pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Ei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e eu lhe mostrarei a minha salvação. Oração final. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Muito bem. Eu espero vocês amanhã para o segundo dia da novena dos santos anjos da guarda. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero vocês amanhã. Amém. 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 Amém.